Pessoal, vamos falar sobre o caso da Southwest lá nos Estados Unidos, o problema da exigência de vacina que está acabando por levar a falta de pilotos em voos lá nos Estados Unidos. Essa notícia foi sugerida por político de CER. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu falei sobre isso alguns dias atrás. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos é que a empresa Southwest é uma empresa barata, uma empresa de voos que é muito usada lá nos Estados Unidos, muito grande ela e é de baixo custo. Então ela é muito usada, só que ela está tendo problemas de disrupção de voos. Muitos voos cancelados, voos atrasados, problemas em rotas e coisa e tal. E embora a companhia fale que isso se deve a questões climáticas, questões operacionais, o que está circulando de informação lá nos Estados Unidos é que isso é devido à obrigatoriedade de vacina. Lá nos Estados Unidos, vocês sabem, o Joe Biden colocou uma lei que funcionários públicos federais têm que se vacinar, se não se vacinarem vão ser dispensados e coisa e tal. E está patrocinando também uma mudança na legislação trabalhista, na OSHA, para requerer de empresas com mais de 100 empregados vacinação também. Então é importante notar que essa alteração na OSHA ainda não está valendo. Ou seja, as empresas que estão exigindo neste momento o certificado de vacina dos funcionários estão fazendo isso por conta própria. Existe, de fato, a possibilidade de vir a existir esse mandato, essa obrigação de se vacinar em qualquer empresa acima de 100 funcionários, mas isso ainda não está valendo. Então, mas o que está acontecendo é que muitas empresas já estão entrando com esse tipo de coisa, já estão exigindo vacinação justamente para se adiantar a esse caso. E uma das empresas foi justamente a Southwest. O que aconteceu é que muitos pilotos e pessoas que trabalham na empresa não gostaram dessa política e resolveram fazer um protesto na forma de pedir dia de folga. Não vão trabalhar, não vão trabalhar, alegam que estão com resfriado, que estão com problema de saúde qualquer e faltam ao serviço, o que está gerando todo esse problema na companhia. O CIO da Southwest pediu desculpa pelo mandato inconstitucional de vacina, ou seja, o fato de ele estar exigindo vacina. E o que ele está dizendo é que a administração Biden está nos coagindo, está forçando as empresas a fazerem isso. E de fato, qual que é a grande preocupação do Biden lá nos Estados Unidos, a vacinação chegou num ponto em que eles estão tendo muita dificuldade de vacinar mais pessoas. As pessoas que ainda não foram vacinadas não estão querendo se vacinar mais e com isso o nível de vacinação no país está bastante baixo em comparação com outros países. Então eles estão querendo forçar esse tipo de coisa, é uma maneira de forçar as pessoas a se vacinar. Vocês sabem esse tipo de assunto sobre vacina, se isso é bom, é ruim, se é justo, não é justo. Eu não posso falar aqui, eu falei sobre esse tema com um pouco mais de liberdade lá no meu outro canal alternativo, o Opinion Free Market. Tem o link dele na descrição aqui desse vídeo. Lá eu falo com um pouco mais de liberdade sobre isso. Aqui eu vou dizer apenas que, embora eu não possa falar sobre vacina, a questão do mandato, da obrigação de vacinar, é uma coisa sem dúvida alguma ruim. Bom, o que está acontecendo é isso. O próprio CIO falou, pediu desculpas com esse negócio da Southwest, porque tudo indica que é isso mesmo, o que está acontecendo é isso mesmo. Agora, ilude-se quem acha que é uma coisa isolada da Southwest. Eu fiz essa reportagem alguns dias atrás, falando sobre esse caso lá nos Estados Unidos, e eu recebi um e-mail de alguém que assiste aqui o canal, que é piloto da Gol. Ele pediu para não ser identificado, mas ele está falando que está acontecendo alguma coisa muito similar aqui no Brasil também. Veja, aqui no Brasil não é obrigatório você exigir mandato de vacina, mas o que está acontecendo? Muitas empresas estão exigindo, porque é uma visão que já ficou consolidada nos tribunais regionais do trabalho, que não se vacinar dá motivo para a justa causa. E aí o que está acontecendo? Esse piloto, que é um piloto da Gol, ele falou que acabou se vacinando porque ele estava com medo de ser demitido, de levar uma justa causa e coisa e tal. E o que ele está vendo é o seguinte, na verdade, a Gol está fazendo isso muito porque a Gol, na verdade, quer demitir funcionários. Ela quer demitir funcionários, ela não está conseguindo crescer como as outras empresas que estão no mercado brasileiro, então ela está neste momento com excesso de funcionários. Porém, devido ao acordo coletivo assinado com sindicatos e com o próprio governo há algum tempo atrás, ela está proibida de demitir funcionários, qualquer funcionário, até o final deste ano, a não ser que seja por justa causa. Então, daí essa pressão da Gol está muito maior do que nas outras empresas aqui no Brasil, a TAM, a Azul, as outras empresas por aqui. Elas também estão exigindo esse certificado de vacinação, mas não estão fazendo isso uma coisa muito forte. Elas não estão correndo atrás com muita força, porque elas não precisam. O que está acontecendo na Gol é justamente essa exigência, segundo essa pessoa que me mandou as informações, essa exigência de vacina justamente como uma proposta para permitir que a empresa faça demissão por justa causa desse pessoal que não se vacinar. O que a Gol quer, na verdade, é enxugar o quadro de funcionários e estar usando essa questão do mandato de vacina justamente para tentar fazer isso dentro da lei. É um absurdo esse negócio, mas é o que eu falo. No momento que você limita a liberdade das pessoas, arruma uma justificativa qualquer para limitar a liberdade das pessoas, você está sempre prejudicando, sempre dando margem para pessoas usarem o seu interesse pessoal para piorar a situação como um todo. Enfim, é uma coisa bastante complicada. Realmente, eu não posso falar sobre efeitos de vacinas aqui, sobre outras situações. O YouTube limita muito o que a gente pode falar por aqui. Mas, de qualquer forma, fica o recado. Esse tipo de problema não está acontecendo só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também a gente está vendo isso e tende a haver um recrudescimento desse negócio. Eu adoraria dizer para vocês que, ah, não, entra na justiça, justiça do trabalho é favorável ao empregado e coisa e tal. Mas o fato é que, nessa questão de vacinas, a justiça trabalhista brasileira abraçou totalmente a causa de que tem que vacinar mesmo e quem não quer se vacinar quer a justa causa mesmo. Então, infelizmente, as opções não são muito diferentes disso daí. É lamentável a coisa. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. O link está na descrição do vídeo.